Estamos aqui no centro da cidade fazendo essa ação, apontando com apoio da Prefeitura Municipal de Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, para realmente passar as orientações para a nossa comunidade. Eu estou passando e estou falando, gente, nós estamos em uma guerra e nós não sabemos aonde está o nosso inimigo. Então nós pedimos, hoje na fiscalização nós passamos, muitas pessoas sem máscara, muitos comerciantes sem máscara, os clientes sem máscara. Então, assim, nós estamos conversando, passando as orientações em relação ao risco, as pessoas já sabem isso de cor e salteado. Só que a situação que nós estamos vivendo hoje está sendo muito preocupante. Então, hoje nós estamos aqui contando com o apoio da Polícia Civil, todas as equipes estão na rua, o tenente está aqui, juntamente com os agentes de saúde, que tem sido peças fundamentais para nós. Estamos passando, orientando a nossa comunidade. Gente, por favor, nos ajudem, nós estamos vivendo um momento crítico. Sem a ajuda de vocês, nós não vamos conseguir sair dessa pandemia tão cedo. Bom, bom dia a todos. Estamos aqui, mais uma vez, junto com o Danilo, representando o pessoal da Secretaria de Saúde. Está o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também, um refúgio de água boa dos policiais militares. O objetivo nosso, mais uma vez, é orientar e fiscalizar os comércios e a população em geral, enfatizando novamente, é bom ficar frisando para que todos compreendam. Nós estamos com os índices muito altos, o hospital já está cheio, nós precisamos que todos façam a sua parte. E vale lembrar que aqueles que não estiverem obedecendo, já podem estar sendo notificados e multados. O objetivo não é esse. É o objetivo que todos compreendam e não haja necessidade disso. A Polícia Militar, com a Vigilância Sanitária, estão intensificando a fiscalização durante esses dias de vigência do decreto. Até porque, mesmo com o decreto, com restrições, os índices não estão abaixando. Significa que nós precisamos de mais apoio e compreensão de toda a população. A Polícia Militar é responsável pela segurança pública. Mas nós estamos acabando de deixar de dar uma atenção para a segurança pública para empenhar na fiscalização do Covid. Peço a todos que respeitem e façam a sua parte, para que a Polícia Militar tenha a sua atenção voltada ao seu objetivo fim, que é a segurança pública de todos. A Polícia Militar está empenhando as suas forças para fiscalizar, mas que não haja necessidade dessa fiscalização, que todos façam a sua parte, para que a Polícia Militar continue fazendo a segurança de todos. A Polícia Militar está empenhando as suas forças para fiscalização do Covid. A Polícia Militar está empenhando as suas forças para fiscalização do Covid.